Olá, tudo bem? Meu nome é Janete de Abril Merique, tenho 41 anos de casada, tenho dois filhos, quatro netos e trabalho com a terapia desde 2006, trabalho com adultos, idosos, terapias de casais e é um prazer para mim fazer esse trabalho e ajudar pessoas que necessitam tanto desse momento de um acompanhamento. Então estou aqui para oferecer os meus serviços, já agradeço aí, qualquer coisa pode me contactar e espero que seja bom para todos. Muito obrigada, tudo de bom!